Boa tarde a todos, aqui é o Peçonha e peço licença para fazer um esquecimento a todos vocês. Estava eu ontem dentro da Comercial Perdigueira, quando o Sr. Jorge Marra, um amigo de longa data meu, de muitos negócios, me ligou dizendo que precisava falar comigo e que estava no estacionamento da Comercial Perdigueira e que o assunto era muito sério. Eu cheguei lá onde ele estava e pediu para que eu entrasse dentro do carro dele e ele se deslocou na rodovia e disse que tinha feito uma grande besteira com a vida dele, mas que queria me relatar isso num lugar mais tranquilo. Eu perguntei para ele se poderia ser na minha casa, onde ele quiser pedir que fosse na minha casa. Chegamos lá e pediu se podia guardar o caminhão, o carro dele dentro da minha garagem, que o assunto era longo. Ele entrou para dentro de casa e me pediu um copo d'água, estava trêmulo, assustado, arrependido. E lá ele bebeu essa água, nós sentamos numa mesa e ele me relatou o acontecido, que todos sabem como foi. Eu disse a ele que não sabia o que fazer, mas ele disse que não precisava de preocupar, ele queria só me contar o que ele tinha acabado de fazer e que alguém iria buscá-lo naquele momento. Passou alguns instantes, alguém tocou o interfone, ele saiu lá de fora, essa pessoa entrou e os dois saíram lá de fora e eles foram embora. E eu fiquei dentro da minha casa. Ele disse, ó pessoal, daqui a pouco alguém vem buscar meu carro, não se preocupe não. Eu aguardei, aguardei, ninguém apareceu, hoje eu acordei de manhã, fui à casa do sargento, do tenente Hollenberg, expliquei pelos fatos e ele foi lá, relatou o acontecido, vieram, fizeram a perícia e o carro foi embora. Eu não tive a menor participação, eu não tive o menor envolvimento, eu não tive a menor culpa com nada, nada, nada. As imagens das câmeras vão provar para todos que quiserem, os curiosos, aqueles que, os adversários, os inimigos pessoais aí, que insistem em me caluniar, vão perceber que eu entrei na minha casa acompanhado do Sr. Jorge, que não sabia até então o acontecido, e ele saiu sozinho, acompanhado do motorista que veio buscar e foi embora. Eu tive conversa com o delegado hoje na minha casa, ele só pegou o meu telefone, não falou nada comigo, porque ele sabe da minha mais pura inocência, eu não tenho culpa de nada, nada, nada. Então aqueles que desejam meu mal, mais uma vez, mais uma vez vão se decepcionar, porque não é até dessa vez que eles vão conseguir êxito. Ok? A todos, meu abraço, muito obrigado e fiquem todos com Deus.